E hoje na nossa culinária pet nós vamos ter uma receitinha de cookie de cenoura. Eu tenho certeza que o seu pet vai adorar. Então vamos começar pelos ingredientes. Anota aí a receita. Você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de aveia em flocos, meia xícara de cenoura ralada crua, uma xícara de farinha de aveia, uma colher de chá de azeite e forminhas para você cortar os cookies. Então vamos preparar aqui as nossas bolachinhas. Vamos lá! Primeiro de tudo vamos incluir os ingredientes. O ovo, o azeite, a cenourinha ralada, vou colocar aqui. Chiara, você quer um pouquinho de cenoura, Chiara? Foi embora. Veio aqui, cheirou a cenoura e foi embora. Cenourinha ralada. Vamos dar uma mexidinha aqui. Aí agora a gente vai acrescentar a aveia. E por último, a nossa farinha. Vamos lá. Por aos pouquinhos. Eu sempre gosto de por a farinha aos poucos para a gente ir vendo, né, como que vai ficar a consistência aqui do nosso biscoitinho. Vai ficar bem sequinho. E aí você mexe bem até ficar nesse ponto aqui, ó. A ponto de você conseguir pegar para fazer a bolachinha. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. E agora a gente vai colocar a mão na massa. Porque fazer bolacha sem pôr a mão na massa não tem como, né? Então agora chegou a hora de pôr literalmente a mão na massa. Eu vou pegar aqui, esse aqui, para a gente poder fazer as bolachinhas aqui em cima. Oi, Chiara! Vou usar esse aqui para tirar a massa do pote. Vamos untar aqui um pouquinho. Senão vai grudar nesse negócio, não vai soltar mais. Vamos pôr aqui. Tirar bem. Sem quebrar as coisas. Aí a gente vai pôr mais um pouquinho de farinha aqui para poder mexer a nossa bolachinha. Ó, gente, ela está quase desgrudando da bancada. Eu vou só finalizar com esse restinho de farinha. Mas ela já está, tá vendo? É uma consistência já de bolachinha. Quem tiver criança em casa, eu sempre falo, né? Quando chega nesse ponto aqui, essa massinha gostosa. chamar a criançada, né? Para ajudar a fazer a receitinha. Criançada gosta bastante de mexer em massinha. E é alguma coisa diferente para eles também. Então a gente já está quase finalizando, ó. Já está no ponto bom aqui. Para a gente começar a fazer as nossas bolachinhas. Agora eu vou deixar essa massinha aqui. E a gente vai... Ó, tá vendo como que ela está? Já não gruda mais nas mãos. Eu vou deixá-la aqui no cantinho. E a gente vai untar a nossa forma. Para poder colocar as bolachinhas em cima. Você pode untar com azeite ou com óleo também. Eu vou passar com esse pincelzinho. Mas como eu falo sempre para vocês, se você não tiver esse pincel, não tem problema. Você pode untar com um papelzinho, né? Papel toalha ou com a mão mesmo. O importante é untar a forma. Para os nossos biscoitinhos, nossos cookies, não grudarem e saírem facilmente da nossa forma depois. Prontinho. Se você também não tiver os cortadores, não tem problema, gente. Não precisa cortar no formato de coração. Você pode cortar com a faca sem problema nenhum. Aí você vai pegar essa massinha aqui, que está bem gostosinha. E vai começar a cortar os biscoitinhos. Colocar aqui. Estrelinha. Vou cortar essa daqui de ursinho. Olha só que bonitinho o nosso ursinho. Coração. Olha só que bonitinho o coraçãozinho. A gente pode fazer em várias formas. Como eu te disse, né? Quem não tem a forminha, decorada, pode fazer bolinhas também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. O ursinho. Vou cortar mais um coração. Depois a gente vai fazer as bolinhas. A coraçãozinha. Aí você pode pegar com a mão mesmo. Faz a bolinha. Dá uma achatadinha para ficar com um carinho de biscoitinho. Ó. E vai dar certo também. Seu pet vai gostar da mesma forma. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que você não precisa ter um cortador no formato de ursinho, ou do coraçãozinho, ou de ossinho. Tá? Você pode fazer a bolachinha tradicional, redondinha, que vai dar certo também. E vai ficar uma delícia. Vou terminar de cortar essa massa aqui e eu já volto. Pronto, gente. Finalizando aqui as bolachinhas. Elas vão ficar exatamente iguais, né? Porque... Até porque não é para vender, é para os nossos pets comer. Então, o importante é ficar gostosa, saborosa e nutritiva para os nossos bebês de quatro patas. A gente deixa o forno a 180 graus, mais ou menos, uns 15, 20 minutos. Mas como eu sempre falo aqui, isso varia do forno de cada um. Então, vai sempre olhando, monitorando. Agora eu vou levar ao forno. As nossas bolachinhas ficaram prontas depois de 25 minutos no forno. Nossos cookies de cenoura. Lembrando que a cenoura, gente, é muito boa para o pelo e para a pele dos nossos pets, porque ela tem beta-caroteno e tem vitamina A também. A gente esperou esfriar, tá? Para poder oferecer para elas. E vamos ver aqui, né? Se as minhas meninas vão gostar da receitinha de hoje. Aqui, ó. Lilica é delicadinha. Kiara já engoliu, né? A Lilica pensa, cheira para ver se ela gosta, mas ó, está aprovado, está comendo. Então, gente, essa aqui foi mais uma receitinha aqui do programa Pet House. Super fácil de fazer, vocês viram. Nem precisa ligar o fogão, nem nada. Só ralar a cenoura, fazer com muito amor e carinho. E eu tenho certeza que o seu pet aí em casa vai adorar. Depois você me conta aí nas redes sociais se você fez e o seu pet aprovou a receitinha. Aqui dá para vocês verem que as duas adoraram, né? E é bom que faz bem, né? Para a saúde, é tudo natural, tudo feito com produtos naturais, né? Cenoura, farinha, sem açúcar, sem corante. E elas adoram. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta. Um grande beijo a todos e até lá. Então, vamos anotar aí o que vai na receita de hoje. Vamos lá? Hoje vai... Hoje vai? Hoje vai um ovo, amanhã vai dois. E estamos de volta e no último bloco hoje nós vamos dar uma receitinha super especial. Eu acho que está seco demais. Para. Mexe bem. Até ele ficar nessa consistência. Ai, gente, a minha colher soltou. Mas continua mexendo. Aí você põe só mais um pouquinho de farinha, ó. Porque ele já está na consistência para você pegar com... Ela tem que desgrudar tanto da nossa bancada quanto da nossa mão. Então, mete farinha aí. Vai dar certo. Pronto. Agora a gente vai pegar as nossas forminhas. Ainda está grudando um pouquinho. Vou pôr mais um pouquinho de farinha. Kiara está aqui esperando, né, Kiara? Só não vou te pegar agora porque não tem condições. Kiara vai ter que esperar, né, Nenê? Eu vou te dar um pedacinho de cenourinha. Tô. Pronto. Vou pegar essa aqui de coraçãozinho. A gente vai cortar aqui. Ih, não deu certo. Pronto.